Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer uma gostosura de bolo de... 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 eu acho que vocês já leram no título, vocês devem estar pensando esse bolo parece de cenoura né, mas é um bolo de beterraba como está escrito no título do vídeo. Eu espero que vocês gostem muito dessa receita, mas antes de a gente começar a fazer essa gostosura, deixe um like, se inscreva no canal e para o sininho para receber todas as notificações. E comentem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. Então, eu espero que vocês gostem muito dessa receita e bora lá fazer o nosso preparo. Então gente, aqui a gente vai começar a fazer o nosso preparo, mas antes de começar eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Aqui a gente vai ter uma xícara de óleo né, uma xícara de óleo, quatro ovos, aqui duas xícaras de açúcar, uma beterraba tá, que são 400 gramas por aí, tá bom? Aqui a gente tem raspadura de dois limões, a gente raspou dois limões, aqui tem uma pisca de sal, uma colher de sopa de fermento né, e quatro xícaras de farinha. Então, aqui no liquidificador, vem cá, aqui no liquidificador, a gente vai colocar os ovos né, com cuidado para não derramar, a gente tira os ovos, coloca o ovo, coloca o açúcar e o óleo, e o óleo, uma xícara de óleo. E agora a gente vai liquidificar, liquidificar né, gente, aqui a gente vai liquidificar, 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 alguma coisa assim. Então, aqui a gente coloca e vai contender. Então, galerinha, aqui a gente já bateu né, eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar, coloca aqui ó, ela fica assim, ela fica bem bonita né, com essa esponja que tem aí. Agora a gente vai agregar o ingrediente mais importante da nossa receita, que é a nossa querida beterraba né, a gente vai colocar a beterraba, olha, ela tá picada aos pedaços grandes, tá bom? Calma. Então, pessoal, aqui a gente já colocou a nossa beterraba, olha como vocês estão vendo, a gente já já colocou a beterraba e vai liquidificar por um minutinho mais. Eu tô falando um minutinho mais porque a nossa mistura, ela bateu um minutinho, tá bom? Então, aqui a gente vai bater. Então, gente, aqui a gente já bateu né, calma. Aqui a gente já bateu a nossa misturinha, olha lá, ficou por um minutinho como eu falei. Então, como eu falei, aqui a nossa mistura já batida, a gente vai pegar ela, vou tirar do liquidificador, né, e vai colocar em um recipiente, tá? Aí, foi. A gente colocou e vai acreditar, calma, é coxa. Agora a gente coloca, olha como ela tá, assim, e tá a nossa farinha de trigo que tá meirada, tá bom? Coloca aqui. Coloca aqui um pouquinho, né? Aí eu misturo. Vou misturar só um pouquinho aqui e vou colocar o resto. Fica de tudo. Foi. E agora a gente vai misturar bem até ela ficar bem, ela ficar bem misturadinha, tá? Aqui a gente já bateu, olha, ó. Ela não tá linda? Ela tá muito bonita, não é muito bonita. Eu achei ela maravilhosa, eu acho que ela tá maravilhosa, gente. Aqui a gente, calma. Aqui a gente vai colocar a nossa pisca de sal, né, colocar. E vai misturar. Olha, uma coisa. Vocês têm que colocar primeiro o sal pra depois poder colocar o fermento. Por quê? Porque o sal corta o fermento e não vai adiantar de nada. E por isso é que coloca primeiro o sal e depois o fermento, né? Aqui. E o sal é porque o bolo não... A gente gosta que o bolo não fique muito doce. É da preferência de vocês, tá bom? Aqui a gente vai colocar a raspa do limão, de dois limões, né? E vai colocar. Pra dar aquele toque especial, entendeu? Aquele toque especial de limão. A gente mistura, né? Mistura. E agora vai colocar a nossa colher de sopa de fermento. Com cuidado pra nossa massa não perder essa consistência, tá bom? E olha, meu forno já tá pré-aquezindo em 180 graus por 15 minutinhos, tá bom? E tem que ser rápido... Tem que ser rápido aqui. Sabe por quê? Porque senão a massa vai fermentar antes da hora. A gente já colocou, né? E vai passar pra nossa forma untada com manteiga e farinha. Deixa eu só colocar isso aqui. E vai colocar a nossa massa. Aqui, olha. Aqui tá a nossa massa e a nossa forma untada com manteiga e farinha. Bem untadinha, pra o cebolo não ter problema de tirar. Pessoal, aqui o processo vai ser rápido. Vocês tão olhando assim, um monte de bolinha, né? Esse é o processamento de fermentação. E por isso a gente tem que fazer isso rápido. Então, gente, aqui a nossa massa tá aqui já. E a gente vai colocar no nosso forno pré-aquecido por 15 minutinhos. Ele tá... Olha, eu vou escutar. Ele tá pré... Ele tá pré-aquecido por 15 minutos. E a gente vai colocar pra ele assar por 40 minutos. E ele tava pré-aquecido em 180 graus, tá bom? Então aqui a gente vai assar e a gente já já volta. Então, gente, aqui a gente voltou com o nosso bolo. Ele ficou uma maravilha. Eu tenho a minha mão limpinha e eu vou só encostar assim pra vocês verem. Tão vendo como ele ficou? Ele está super fofo. A gente vai desenformar aqui. E já já volta com o nosso bolo desenformado. Então, pessoal, foi por um segundo que a gente conseguiu desenformar ele. Olha ele aqui, essa belezura de bolo, tá? Olha, o cheiro é... O cheiro é muito bom. Não consegui falar a palavra. Então, aqui a gente tem nossa calda de leite ninho. Essa calda aqui eu já mostrei em outro vídeo. Em outro vídeo que era pra ser o bolo zebra, né? Mas não deu certo. Então, que ficou o bolo de chocolate. Você vai lá e busca que vai aparecer direitinho como fazer essa calda de leite ninho. Aqui a gente vai colocar nele. Olha, não precisa ser obrigatoriamente essa calda. Você pode comer ele sozinho. Pode comer com calda de chocolate. O que você quiser, da sua preferência, tá bom? Então, agora a gente vai colocar a nossa calda. Então, gente, aqui a gente já colocou a nossa calda. Olha, foca nisso. Isso daqui tá uma maravilha. Então, pra finalizar, a gente vai colocar aquele toque. E vocês sabem qual é aquele toque? É o que eu já falei. Raspadura de limão. Que dá aquele toque muito bonito e também gostoso, né? Então, aqui a gente vai pegar e vai fazer assim. Parece ter bolo de limão, não parece? Não, é bolo de beterraba. A gente vai colocar. E vai finalizar com esse toque de calda de limão. Olha isso. Foca nisso. Aí você veio e falou. Não, é um bolo de limão. De limão. Mas é um bolo de beterraba. Esse daqui tá uma gostosura. Olha. Aqui. Vocês deixam esse negocinho, que é uma decoração muito bonita. Não pegar e vão passar o galho. Vocês vão deixando cair. Se colocar muito, ela vai continuar. Mas se você colocar pouco, ela vai ser uma linha. Então, agora a gente vai cortar um pedacinho. Pra vocês verem como ficou ele por dentro. Então, a gente... Assim, a gente já pegou, né? Pra gente cortar. E eu vou cortar numa fatia. Olha isso. Vocês estão vendo, né? Que vai pegar a fatia. Vou colocar. Ai, ai, ai. Passou. Vou colocar aqui. E agora? Era pra colocar levantado, né? Aqui, assim. Olha como ficou essa fatia. Olha essa belezura. Olha aqui o bolo inteiro. Olha. Viu? Vocês estão vendo que dá, assim, uma... Ressalta aqui a cor da beterraba, que é mais roxa, viu? E aqui para esse bolo de cenoura. E aqui para esse bolo de cenoura. Então... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.